Essa é a vitória de 3x0. Tinha praticamente todas as jogadas, tava faltando gol, conseguiu marcar o gol. Sim, eu consegui passar a bola e consegui ter gente marcar o gol. 3x0, dois anos no Juvan Tui que joga, e que nem eu tava despertando a 10 e a abraçadeira e não pesa um pouquinho, cara? Não, não sujeita. Então tá aí o João, ele que marcou o gol dos gols e deu passe pra outros. Jogador número 10 da equipe do Juventus. Obrigado.